Fala galera, beleza? Aqui quem fala é ele, sempre ele, Eloy Mito. Então, carerinha, o vídeo de hoje vai ser de Motten Company 5, mas antes de começar o vídeo, mano, eu queria pedir desculpas para vocês se a minha voz estiver um pouquinho ruim aí, porque eu estou creepado no momento, mas é creep mesmo, não é nada de corona não, porque eu tenho uma facilidade imensa de ficar creepado muito rápido, mano. E a minha cara que não está toando, mas mesmo assim eu estou gravando o vídeo aqui para vocês. E é isso, vou jogar aqui com a hatch 34, olha aqui como é que está a minha hatch 34, eu já matei mais de 21 mil mortes com ela, mano. Porque nos seis primeiros meses do jogo, quando o jogo foi lançado em 2014, se eu não tiver canata, o jogo lançou em junho de 2014. Então, quando o jogo foi lançado, nos seis primeiros meses só estava a hatch no jogo, mano. Era a arma Método Game, era a hatch 34. Agora, eu não vi ninguém chocando com a hatch 34, eu vi os pessoal lotados chocando com a Moetor, depois eu traço um vídeo chocando com ela, eu ainda não choquei com essa arma, depois eu traço um vídeo chocando com essa Moetor, eu vou comprar ela depois, eu traço um vídeo chocando com ela. Mas o filtro de hoje vai ser chocando com a hatch 34, mano. E também, olha aqui, olha, era top, pelo menos na época era top demais, né? Agora, bora ver como é que ela está, se ela continua boa, se não, bora lá, né? Mas antes de entrar na partida, eu queria tirar uma dúvida com vocês, aqui no Alt e Efeitos Gráficos. Nessa opção aqui, perfil de alto tem desempenho. Eu gostaria de saber o que é esse perfil de alto tem desempenho, o que é que ele muda. Se algum de vocês souper, comentem aí, deixem escrito aí nos comentários que eu estou nessa turma, galera. Então, quem souper, deixem aí escrito que eu vou lá e saber, tá beleza? Então, agora pode entrar na partida, né, mano? Pode entrar aqui no Moto Flip e vamo que vamo. Fala aí, galera, beleza? Entramos aqui no mapa competição, mano. Moto Flip aqui, estou aqui equipado com ela, com a hatch 34. Bora ver como é que tá a hatch 34, mano. Se ela tá tão ruim assim ou não. Olha o cara, é o primeiro fino. Pode fim, papai. Então, me levei na capicinha. O cara já me levou, o cara tem 140% de fita, mano. Olha a porra toda, né? Tem mil e um habilidades e o loloy aqui com a hatch. Mas, porra lá. Ó, tem um carinha aqui fino. Vem pra cá, papai. Reparar aqui no latinho aí. Ah, já deve falar o erro já. Exe, cara. Ah, mano. Já me mataram já. Olha o cara usando a moedou. Arma top aí, tá classe, assalto. Os pessoal, mano, a maioria do que joga com a classe, assalto, joga com a moedou. Ó, os caras ali, repar aqui no latinho. Olha o carinha, lei feitou naquela latinha. Pode parar com a latinha, que os caras tão entrando aí tão tudo na porta. E olha o carinha aqui fino. Pode fim. Tome, lei fei. Bora, papai. Bora, time. Bora pra cima. Olha o carinha ali. Caralho, lei feio, o Fipe. Bora, bora, bora. Caralho, tem torre aqui. Tem torre aqui. Ah, mano. Olha isso, esse caraca. Feito de matar ele, o cachorro renasceu, mano. E me matou. Ele deve estar usando aquele negócio que... Aquele apelitário que você renasce mais rápido. Com certeza. Olha o cara ali. Olha o carinha aqui, tinha tentado errar pro menos um. Errei um na canatinha, mas o outro me levou. Olha, mano. Com essa hatch aqui, mano. É o jeito de você matar os caras na cabeça. Com a presta atenção, viu? Porque se você for tentar me irritando com a hatch 34 com os caras, você vai morrer. Certeza que vai morrer. Porque a hatch 34 aqui, comparado com as outras armas, é muito fácil. Tão no tela. É para o acranato. É para o acranato que tem que ser granateiro, meu chá. Os caras apelam, os caras tem a puta que faz. Mano, os caras têm um monte de habilidade. Têm vida de 140%. Tem um renasce rápido. Toma, ele é o carinha na cabeça. Os caras têm tudo, mano. Na conta deles. E se eu aqui todo fudido, todo lascado. Eu tenho que apelar um pouco também, mano. Olha o cara fino aqui. Olha, mano. Os caras deixaram o cara entrar, mano. E me levar. O cara com 6% de vida. Para lá, a partida já faz a capaixa, mano. A partida é rápido demais. O cara matar marrom, o Fipe já era. O cara lá, ele é rápido mesmo, marrom. Ah, mano. Na auxílio. Olha o cara aqui. Ah, mano. O cara matou outro pessoa. Um Fipe na acranata. A partida já acabou. Perdemos 50, 35. Mas podem entrar em outro partido, mano. Para a gente testar a arma, porque essa aqui foi rápido demais. Podem entrar em outro partido aqui. Deixa eu ver que só porque é que fica 8 para 5. Que é isso aí. Podem entrar em outro partido. E vamos que vamos, mano. Fala, galera. Estamos aqui faltando. Agora no mapa ruas, mano. Esse mapa aqui é um mapa menor. Eu sempre posso jogar nesse mapa aqui com a classe Rikon. Porque como é um mapa menor, dá para chocar top para a classe Rikon. Mas pode chocar com assalto mesmo. Com a Red. Olha o carinha aqui, ó. Tome na capicinha. E eu prestei atenção, mano. Que para chocar com a Red 34. Você tem que mirar na cabeça. Não tem escolha. Deixa eu tentar lavar. Ah, mas o cara passou aqui. Morato nem levou. Não tem escolha. Porque a Red 34. O Tano, o Telo comparado com as outras armas. Isso é muito baixo, mano. Então se você não acertar o cara. Caraca, eu tenho que ir passando o que tinha uma casa. Levei um na capicinha, o outro que correu. Olha, ele é raro. Olha, o Silvio tinha 91%. Tá vendo aí? Então se você não mirar na cabeça. Não matar o cara na cabeça. Você vai morrer, mano. Certeza. Porque a Ultano tá... A arma que os caras estão usando. Olha, essa aí, ó. Amor, eu tô. O Tano, o Tera, mano. É muito maior que a Red 34. A Red 34, pra você matar com ela. Tem que mirar na cabeça. Não mirar na cabeça, tchau. Já era. É muito melhor você mirar na cabeça. E errar o tiro. Olha, eu leio o carinha ali. O outro ali. Toma, eu leio. Ah, não. Auxílio. 49%. Olha, mano. Essa arma aqui tá mais ralcito que mata. Pra esse canata e você deve um... Ah, o cara aqui, ó. Leio o furo. Então, mano. Olha o que os caras são sussurratou. Os caras são... Os caras tem um monte de apelidade. A porra torta. E o Loloy aqui todo futido com a Red. Mas é a fita, né, mano? 31, para a canata e você deve menos um... Ó, eu leio em um aí na canatinha. 36, para a 23. A Red, mano. A Red sempre vai ficar... Eu sempre vou costar a terra desde o início do jogo, mano. Porque... Já tá... Já tá na história. A Red 34. Olha o cara aqui. Tenta levar aí. Olha, ó. Tem que meter barra pra matar. Porque se não for... Toma, ele rei na cabecinha aí o outro. 42, para a 28. Pra ter o cara... Caralho, eu tô tão contento que... Tem um toante fino pra cá. Toma. Caralho, só na cabecinha aí o outro me levou aí. Mas tá tudo assistindo na cabecinha. Foi... Olha aí, o cara. 135% de fita, mano. Como é que o cara tá usando a arma? Top. 135% de fita. Como é que eu vou levar ele com a Red? Só na sua cabeça. Ou na granata. Vai pra granata aí. Porque eu sei que o cara vai sair. Ó. 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 Levei dois na granata, mano. Respeita a minha história, rapaz. Isso aqui é mito. Se não tem nada, mano. Tá... Oita, eu fiquei em primeiro aí com a Red. Fiquei em primeiro aí com a Red 34. Então, se não tem nada, mano. Vai na granata que é sucesso. E é isso aí, cara. Eu sei que foi o vídeo de hoje. Deixa o tempo no like, macho. Se ainda não for inscrito, se inscreva pra não perder nenhum vídeo de novo. É isso aí, galera. Valeu, falou. Fui, fui. E vamos que vamos, né, graninha? Valeu! Valeu!